Amia ou deixe? Confiantes de que podem atender as necessidades da família, os concorrentes Hillary e David chegam ao local para saber o que vão enfrentar. Você primeiro. Nossa, eu já fiquei feliz. Eu tava com a sensação de que seria terrível por dentro, mas não é. Eles fizeram uma reforma superficial. O que será que foi escondido? Não, 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 não. Vamos adentrar ao salão? Que salão o quê? Isso aqui é um desperdício de espaço pra família. Não sei. Você não aceita, mas faz sentido. Eu ficaria surpresa se o que você diz faz sentido. Nossa, que espaço horrível, não? Eu achei muito isolado da cozinha pro meu gosto. Hum, pro seu gosto? Isso. Como se eu me preocupasse. Ah, o quê? Ah, olha. Olha que graça. Eles não querem uma faranda. É um espaço inacabado que vai ter que ser melhorado e incorporado à casa. Então, já acabou? Olha esse quintal. É praticamente um parque privativo. Você só está tentando se sentir melhor. Admita. Eu não tenho nada pra admitir. Mais trabalho. Mais espaço. Pode continuar chamando de espaço. Eu chamo mesmo. Mas vai sair caro. Por que você vive preocupado com o dinheiro dos outros? Porque a questão toda é dinheiro. Nossa, o que que tem aqui? Tá bom. Você vai dar um jeito nisso, né? Claro, eu vou entrar aqui. Se não estava na lista, vai ter que entrar. Essa família precisa de uma lavanderia. Você é tão repetitivo. Vamos lá. Nossa, olha só. É, bacana, tá? O que quer que eu diga? Que lindo. Ah. Isso não precisa de nada. Próximo cômodo. Ele quer um refúgio masculino aqui? Eu consigo achar coisa melhor. Acha nada. Você está confiante, mas não tem porquê, como sempre. O que temos aqui é a casa dos sonhos. A casa dos sonhos para vender, ganhar dinheiro e mudar. Isso é o que você acha? Eu fiquei meio em pânico. Ele reparou no mesmo que eu. Essa é uma casa incrível mesmo. E não vai ser fácil deixá-la depois que a Hillary terminar. Se vai custar um bom dinheiro, vai, é claro que vai. Eles vão querer pagar pela reforma? Bom, eu não tenho tanta certeza. O Eric gosta de grana. E essa casa significa gasto para ele e ponto. Agora, falta saber quanto teremos para trabalhar. Ano ou deixe. Ano ou deixe. Legenda por Sônia Ruberti